Outro sonhei que tava e buscou, dançando pagode russo, na boate com a cor Outro sonhei que estava e buscou, dançando pagode russo, na boate com a cor Parecia até o freio daquele carro e não cai, parecia até o freio daquele bar e não vai Parecia até o freio daquele carro e não cai, parecia até o freio daquele bar e não vai Entra a costa, dança agora Eita, meu prefeito top 10! O nome dele é o Nélio, prefeito top luxo do Maranhão O garoto Lucas, o moral dos paredões Sonhei que tava e buscou, dançando pagode russo, na boate com a cor Sonhei que estava e buscou, dançando pagode russo, na boate com a cor Parecia até o freio daquele Alô, caí, bora, fofão! Passi até o freio daquele carro e não cai, parecia até o freio daquele bar e não vai Entra a costa, dança agora Na dança do goçado, não fica a costa de fora Vem cá, dança, dança, dança agora Na dança do goçado, não fica a costa de fora É esse ano, vou embora pro sertão Farria pelo sanguão, pra brincar com o mar de mil Deus melhor é fina de granadeira Moçada no terreiro, solta fogo sem fuzil É esse ano, vou embora pro sertão Passa pelo sanguão, farria com o mar de mil Deus melhor é fina de granadeira Moçada no terreiro, solta fogo sem fuzil A menina é da brincar de anel Pomão e café, sempre na mesa A moçada brincando com alegria Quando for do outro dia, tem mochada com certeza Eu esse ano, vou embora pro sertão Farria pelo sanguão, pra brincar com o mar de mil Deus melhor é fina de granadeira Moçada no terreiro, solta fogo sem fuzil Eu esse ano, vou embora pro sertão Pra dançar pelo sanguão, farria com o mar de mil Deus melhor é fina de granadeira Moçada no terreiro, solta fogo sem fuzil A menina é da brincar de anel Pomão e café, sempre na mesa A moçada brincando com alegria Quando for do outro dia, tem mochada com certeza Manda um abraço Ao sofo dele, chuchu Lá de xaralimão Ó o oi dele É toque, é lixo Estururô Puxa o fólico Maria Rita, que é mais bonita E mais mulher Eu sou a Maria Rita, que é mais bonita Abra a roda, menino Toca Do pai Eita, São Pedro Pai d'égua, menino Soltatói dos Lopes E o prefeito é o Nélio, prefeito do top luxo O tocador já está tocando Já tô botando as cabocas pra dançar Eu tô sentindo aqui uma dor Mas entra no vô Que ela está lá Eu tô sentindo aqui uma dor A gente amou E tem que sonhar Eu fico aqui Bancando o molo Puxando o fólico Batendo o pé Eu vou chamar Maria Rita Que é mais bonita E mais mulher Eu vou chamar Maria Rita Que ela é mais bonita E mais mulher Ai, meu Deus Vai, gostosona Puxa o fólico, Carlos Guedes Já é madrugada Não pretendo até o que eu queria É noite que seja Não vai amanhecer o dia É madrugada No meu dia Já é madrugada Até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ah, se eu soubesse Eu saía pulando Pelas ruas gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Para que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Vai, amanhecer o dia É madrugada No vento até o que eu queria É noite de São João Vai, amanhecer o dia É madrugada No meu dia Simbora! Ai, meu Deus! Eu gosto de festa na roça Porque não precisa de dinheiro É só arrumar as cabochas Encontrando um samponeiro Eu gosto de festa na roça Porque não precisa de dinheiro É só arrumar as cabochas Encontrar o samponeiro Igual assim Ei! Ei! Eita, porra, nação! Ele é voltado Estadual, ano do cais Mas interpreta do repente Vem de como ajuda a gente Todo arredor Que a festa começa animada E essa moçada Vai romper do sol Interpreta do repente Vem de como ajuda a gente Todo arredor Que a festa começa animada E essa moçada Vai romper do sol Aproveita a gente O pagode é quente Porró pra toda essa gente E se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha voa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha voa Vamos gente aproveitar O vento negro O vento negro Desse pole Não é mole Todo mundo É que se bora E com o seu vento legal O samponeiro Que não tá pra vento negro Quando sai do lego lego Volta pra improvisar É top e é luxo Alô, empresário Galvão Aproveita a gente Aproveita a gente O pagode é quente Porró pra toda essa gente E se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha voa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha voa Vamos gente aproveitar O vento negro Desse pole Não é mole Todo mundo É que se bora E com o seu vento legal O samponeiro Que não troca O vento negro Quando sai do lego lego Volta pra improvisar Ai que saudades Que eu tenho Das noites de São João Das noites tão brasileiras Tão de fogueira Sobre o luar do sertão Ai Das noites são brasileiras Tão de fogueira Sobre o luar do sertão Menino brincando de roda Pelo saltando o balão Tão em vão da fogueira Brincando com o coração Eita São João Nos meus sonhos Eita saudoso balão Ai Simbora Alô 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 O raqueiro, um de logo em sua cela, bote o carro na pinta Segure no ralo dela, saca a mão no ralo dela Porque eu não posso perder, minha bovina amarela Segure no ralo dela, saca a mão no ralo dela Porque eu não posso perder, minha bovina amarela Puxa, põe, chuchu! Vai! Puxa, põe, galo velho! Iuhu! O laguto repitiu aquela frase singela Quando a montida uma trova, o balão do longa-penda Quando passava a morena, bonita como a gazela A macharada gritava, deixa que eu seguro ela Segure no ralo dela, saca a mão no ralo dela Porque eu não posso perder, minha bovina amarela Eita, minha deputada na do galho, vamos embora Cheguei no bale do arroz, tava abri meu garoto Rapariguei no estopo, olha aí quem vem chegando Eu tirei-nos nas mães, já saímos, calouco Calouca aqui, galouca, liga, louca, louca Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é calouca Vai! Calouca, liga, louca, liga, louca, liga, louca, liga, louca, louca Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é calouca Bora, 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 Eu nasci pra ser pra tu, meu teco é calocar Vai! Eu nasci pra ser pra tu, meu teco é calocar Toca do vale Simbora! Du, du, du roncho gritou, gata no bote parando Que eu vou contra a mulher anda, se não tem uma faltando Que eu na verdade me morre tudo esquisito, o calom Tá louca, que galocadiga, loca, lá, iã, 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 iã Eu nasci pra tu, meu teco é calaca Eu nasci pra tu, meu teco é calaca Tem tanto balão Tanta brincadeira E quatro de juros eu tô em Trisdela do Vale Alô, Paulo Maratá, fome Maratá Maranhão e peso Quatro de juros nós tamo em Paulo Maratá Trisdela do Vale Eita, raqueira, grã Olha, fofão Tem tanta equilibrilha Tanta fogueira Tem tanto balão Tanta brincadeira E o povo no terreiro Fazendo a adivinhação Eu sou um jambudão Eu sou um jambudão Não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Danei a faca no truco da bananeira Não gostei da brincadeira Seu jambudão me enganou Saí correndo na pavera Da fogueira Deu morrer tudo na bacia Água se derramou Simbora! Minha querida Eu tenho uma esperança Quem espera alcança Quem deseja bem Eu vivo tão sozinho Sem os teus carinhos Pra me fazer bem Estorou! Minha querida Essa minha vida É sofrer assim Pra que nascer Pra que viver Tem pena de mim Pra que nascer Pra que viver Me conseguir E dessa dor do meu peito Acaba a minha paixão Se não assim Vou morrer De paixão A esperança é a última Que morre Mas meu amor Me socorre Dessa solidão A esperança é a última Que morre E morre Dessa solidão Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira Fiz uma fogueira A noite inteira Esperei você De amor perdido Coração ferido Por um bem querer De amor perdido Coração ferido Por um bem querer Agora minha despesa Mandei embora Você chegou bem na hora Meu amor chegou Vamos embora Acertar os matrimônios Com o São Pedro São Totóio Que o São João Mandou É top é luxo Mulher ingrata e fingida Não me gui darei eu dizer Todo o mal da minha vida Já vem do... Canta comigo Canta comigo Seguis tu meus encalços Com sorriso e beiro falso Me deixais alucinado Meu sofrimento é sem palma Ô mulher, por tua causa Vou morrer embriagado Não, senhor Não, senhor Não, senhor Não, não Alô, vai querer montar no Brasil Brasil Segura o muí Vai Pissadinha do papai Essa deigada Vinha pra piju Paca, fala, mano, tá Ai, meu Deus Mulher ingrata e fingida Não me gui darei eu dizer Todo o mal da minha vida Já vem do seu procedente Seguis tu meus encalços Com sorriso e beiro falso Me deixais alucinado Meu sofrimento é sem palma Ô mulher, por tua causa Como o rei embriagado Não, não, não Não, não Feliz aniversário, minha amiga Lucilete Fonseca Essa dada se repita há muito, muito, muitos anos São os vossos Seus amigos Embriagado eu percebo Que algum dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo pro vaidade Bebo pra se parecer Um amado esquecer Que só me fez falsidade Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Eita, porrazão de gado, minha Toca Ora, meu procedente O nome dele é o Nélio Prefeito Tátilux do Maranhão Ei, dona do gás, nossa deputada, menino Minha vice-prefeita Cristina Abreu Secretário de Saúde, doutora Genaína Ei, sertão Ei, sertão Sertão do caboclo mar Do caboclo forrozeiro Do caboclo bunda e gado Das mulher namorada Desacado eu Uh, uh, uh Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Essa funda deu ano E nós tamo com os dois operadores do som mais estourado Qual é o nome dele? Deus o índio, som E papel mix Estouro, cara Estouro Perguntaram pra mim Opa Ainda gosto dela Essa funda deu ano Que bom Deus o índio é ovo Tamo juntinho Amanhã nem se venço Separando e voltando Raquel, cadê a Gabi? Eu sou dela Ela é minha E a Rafaela Se me manda e me bora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijo É ontem, é desejo É sonho, é ternura Ficando comigo E assim vou vivendo Sofrendo e carena Esse amor do índio Se volto pra ela No mundo sem ela Toda ela é vazio Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.